Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta quarta-feira, 19 de setembro. Em economia, foram achadas 6 toneladas de agrotóxicos em ouro oeste. No caderno Cidades, inscrições para o vestibular da Unesp abrem nesta quarta-feira. A prefeitura diz que a empresa não vai cobrar por faixas de pedestre coloridas. Já em política, a vez de João Paulo Rilo, na série Como Vejo Minha Cidade. E para finalizar em esportes, estrangeiros reforçam o time de basquete do América no Paulista. União entra com recurso pedindo a penhora do estádio Teixeirão. Diário da região, leitura imprescindível. E para finalizar em esportes, estrangeiros reforçam o time de basquete do América no Paulista.